Olá pessoal do Gunner Station, John aqui de novo Queria fazer esse vídeo aqui bem rápido para falar de uma coisa que aconteceu Tinha muitas coisas para falar, vou tentar falar um pouco mais rápido nesse vídeo Mas com uma certa clareza para vocês entenderem Estou aqui no frio de Chicago E para falar da situação, do que aconteceu agora que me surpreendeu Na verdade não surpreendeu tanto Na verdade me surpreendeu sim Que foi do Pochettino Do Pochettino foi demitido do Tottenham Algumas reportagens também falam que o Pochettino não foi demitido do Tottenham Falam que o Pochettino quis sair do Tottenham E saiu O que eu acho disso? Bom, na minha opinião Eu acho que o Pochettino é um bom treinador É um bom treinador sim E acho que ele sim daria bem no Arsenal Acho que sim, eu ia querer ir no Arsenal sim Eu ia querer Talvez possa não ser minha primeira opção Talvez possa ser ali a segunda Para mim a primeira é o Mourinho E o Pochettino não é um treinador que já ganhou algum título Um título mais de expressão que ele ganhou no Tottenham foi a Old Cup Então não é um treinador que está acostumado a título Mas está acostumado a sempre brigar ali com os grandes Sempre der trabalho para o Manchester City Independente da situação se for boa ou se for ruim Cara, o que eu acho? O Pochettino me surpreendeu bastante Porque ele foi para o Tottenham e foi um técnico que foi revolucionário ali Ele realmente não precisou Ele nem precisou de dinheiro para fazer o que fez É similar à situação do Simeone Do Simeone, que é um técnico que chegou ali no Atlético de Madrid E começou a fazer o seu trabalho Começou a ganhar tudo Sem precisar de tanto apoio da diretoria Tanto que o Pochettino Muitas reportagens falavam que o Pochettino ficou bravo com a diretoria do Tottenham Por não dar dinheiro Desculpa, galera, não estava olhando para a câmera aqui Mas é que o Pochettino é um cara que fica irritado com a diretoria do Tottenham Por não disponibilizar muito dinheiro para ele Para usar no mercado de transferência Porque 90% daquele time do Tottenham é ele que trouxe ali E a maioria foram jogadores baratos Então, cara, é o que eu acho Eu acho que o Pochettino, sim, seria um bom técnico no Arsenal Seria um técnico que, para mim, eu aceitaria Eu aceitaria Só que eu acho que se ele foi demitido mesmo Eu acho que a chance dele ir para o Arsenal é, sim, visível Porque ele pode ser um daqueles técnicos que fica bravo Ele lembra disso da diretoria no coração E ele vai ficar tipo Ah, eu vou para o Arsenal e se eu ganhar algum título ali Eu vou convencer que o Tottenham estava errado E eu vou provar para eles que eles estavam errados O Pochettino pode ser esse cara Eu acredito que ele vai para o Bayern Porque o Bayern acabou de tirar o Niko Kovac de lá E, para mim, espero que o Niko Kovac não venha para o Arsenal Não acho que então é o bom o suficiente para ele vir para o Arsenal E, bom, é o que eu acho E, bom, galera Fala aí o que vocês pensarem Eu aceitaria, sim, o Pochettino Outra situação é que, para mim, se o Pochettino quis sair de lá Como algumas reportagens falam Eu não acho que ele vai vir para o Arsenal Não porque, pelo respeito que ele tem para o Tottenham Mas, como a maioria A maioria, a maioria fala que ele foi demitido Eu acho que ele foi demitido mesmo Deve ter sido demitido Não concordo Eu não tenho o que concordar Porque eu não sou torcedor do Tottenham Mas o Tottenham estava décimo quarto Mas deve muito ao Pochettino Por tantos esses anos de glórias Glórias em colocações Não em títulos que teve na Premier League Muitas vezes no terceiro, quarto lugar Até em segundo Quando o Chelsea foi campeão Em 2016, 2017 com o Conte E é isso, galera Fala aí o que vocês pensarem nos comentários Eu vou sair aqui porque está muito frio E tem gente olhando para mim Eu me sinto que nem um retardado Mas tudo bem, galera Fala aí o que vocês quiserem nos comentários Obrigado, valeu